Bem-vindos para mais um encontro com o autor da própria saúde, mais um encontro de resultados. A gente está aqui para falar de resultado, aqui para falar de coisa boa, nós estamos aqui para falar daquilo que realmente muda a vida das pessoas, estamos aqui para falar sobre o que as pessoas alcançaram com as plantas medicinais. Isso é sensacional. Eu tenho aqui me surpreendido cada dia a mais com os alunos do autor da própria saúde, os resultados que eles trazem. É um festival de resultados, é um festival de resultados, é uma coisa maravilhosa. E hoje eu vou trazer a Josefa aqui, que está na região de São Sebastião, pertinho de Brasília, para contar a história dela com as plantas medicinais, tudo o que ela faz hoje. Hoje é uma pessoa que ajuda muitas outras pessoas e que também complementa a sua renda, ganha dinheiro aí com as plantas medicinais. Essa mocinha não deixa passar oportunidade, isso é muito bom. E nós estaremos juntos aqui para conhecer a história dela, para compartilhar com ela um pouco da experiência dela com as plantas medicinais. E eu quero agradecer a presença de todos os alunos do autor da própria saúde que estão acompanhando essa live. Você que é aluno APS, seja de qualquer turma que for, seja bem-vindo. Coloque aí nos comentários, sou aluno APS. Isso é muito legal a gente reconhecer vocês aqui, que as outras pessoas reconheçam também a nossa comunidade participando das lives. Você que é aluno APS, seja do APS 100%, do Jornada APS, seja do Terapeutas APS, você que está acompanhando a gente, coloque aí nos comentários, sou aluno APS. E se você souber o número da sua turma, coloque aí, porque é muito legal a gente ver as turmas aí. Isso é muito legal, é muito importante a gente compartilhar, é muito importante a gente contribuir com aquilo que é a nossa própria história. É uma coisa que não tem custo para a gente. Falar da nossa história, falar dos nossos resultados, falar daquilo que nós alcançamos, não tem custo para a gente. Só que isso é uma das ferramentas mais transformadoras que a gente tem. Quando eu falo para você que está me assistindo aí, que uma planta é boa, por exemplo, a baleeira é excelente para artrite, para artrose e coisa e tal. Você fala, ah, mas você está falando isso porque você é o Daniel Forjas? Você está falando isso porque você conhece as plantas? Eu nem sei como fazer um chá. E aí você... E aí você tem dificuldade de entender que isso pode ser para você também. Agora, quando um aluno meu vem aqui e compartilha a história dele, e diz, cara, eu tinha uma artrite, uma artrose, uma dor muito forte, eu usei erva baleeira e essa dor acabou. Aí você fala assim, caramba, se ele é aluno e ele conseguiu, eu também consigo. Eu também posso, eu também dou conta disso. Para mim também é uma possibilidade verdadeira. Então, quando você estiver aí na sua casa, que você fizesse o exercício, esteja aí você sozinho na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja nesse momento. Espero que você esteja de máscara. Esteja aí com o seu celular na mão, na frente do seu computador. Pense nas suas dores. Pense. Gastrite. Pense na dor que você sente quando come, quando vai deitar, o refluxo queimando a sua garganta. Tenta lembrar disso. Você que tem artrose, artrite, ou qualquer outro problema nas articulações, artrite e reumatoide, pense em como isso tem piorado ao longo do tempo. Pense em quantos medicamentos você tem tomado. Quanto você já gastou no médico. Pense nas dores que você sente. Você que já está na cadeira de rodas ou na muleta, nesse momento, no andador, pense como era antes quando você podia caminhar, correr, brincar, dirigir, andar de bicicleta, e hoje você fica aí sentado nesse sofá engordando. E para se locomover, precisa de uma cadeira, ou precisa de um suporte. E até para tomar banho, alguém tem que te ajudar. Pense nessa dor. E se você não está nesse estado ainda, pense que você pode chegar nesse estado. Pense nessa dor. Você que tem fibromialgia, que não consegue segurar o seu filho no colo. Você que tem fibromialgia e não consegue trabalhar, não consegue limpar a sua casa, não consegue abraçar os amigos, não consegue levantar a mão. Pense na dor que você sente, como era antes, quando você não tinha essa dor. Você que tem depressão, que está aí triste, me assistindo nesse momento, pensando, talvez pensando que a vida não faça mais sentido, talvez pensando que você seria melhor morrer do que continuar com essa depressão. Você que está aí tomando três, quatro medicamentos, e mais medicamento para dormir, e mais um ansiolítico, e não vê melhora, você continua deprimido, continua incapacitado, continua deitado no seu quarto, na sua cama. Pense como era a sua vida antes, quando você não tinha depressão. Quando você era feliz, animado, quando você brincava, sorria, acordava animado de manhã, e podia brincar com a sua família, podia buscar seus filhos, e você tinha ânimo de resolver as coisas, e os problemas não eram tão grandes assim para você, e você podia resolver tudo isso. O que aconteceu na sua vida? Pense sobre isso. Você que está aí do outro lado hoje, sofrendo de asma, uma bombinha, e tomando uma bombinha de corticoide, uma de broncodilatador, e ainda tomando mais medicamentos, e fazendo inalação. Pense em tudo que você perdeu na sua vida, vendo esse problema piorar. qualidade de vida, não conseguir respirar, se sentir sufocado, estando deitado na sua cama, tendo que dormir sentado, porque se deita, piora, tendo que acordar de madrugada, e ir para um hospital. Pense nessa dor. E se você não tem nenhuma dessas dores, se você não tem nenhuma dessas dores, imagine, olhe para o seu lado, veja as pessoas. Às vezes a sua esposa está sofrendo de dores terríveis por causa de uma endometriose, por causa de um mioma, com o abdômen inchado, sangrando vários dias por mês, com uma anemia profunda. Talvez você esteja vendo seu pai e sua mãe sofrendo de doenças degenerativas por causa da idade, uma hipertensão que não cessa, a pressão chegando a 20, 18, 22, 25, e você sem conseguir resolver, vendo tomar remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio e não baixando a pressão e o risco de um infarto e o risco de um AVC. Talvez seu pai e sua mãe sofrendo de Parkinson sem conseguir segurar um copo, sem conseguir segurar um talher para comer, sem conseguir trocar a própria roupa. Ou talvez sofrendo de Alzheimer sem conseguir lembrar que você é o filho dele. Sem conseguir lembrar que você é a pessoa talvez que ele mais amou na vida. Ele não te reconhece mais. Olhe para tudo isso à sua volta, as pessoas que sofrem junto com você, os sofrimentos que você carrega ao longo da sua vida. Há quanto tempo é assim? Há quanto tempo você trata com medicamentos químicos? E há quanto tempo as coisas só pioram? Há quanto tempo a felicidade de viver, a satisfação, a qualidade de vida se perdeu? Há quanto tempo você reclama das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos? Há quanto tempo você traz a tristeza dentro de si de ver as pessoas à sua volta sofrendo e você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você só pode olhar, pagar o plano de saúde, levar no médico, comprar os medicamentos, cuidar que os medicamentos sejam dados no horário certo. Mas seja sincero. Quanto isso tem melhorado? Quanto isso tem trazido alívio? Quanto isso tem realmente resolvido os problemas da vida? Então eu queria que você pensasse nesse momento que existe uma possibilidade de você encontrar um novo caminho. um caminho que controla a pressão arterial, um caminho que baixa a glicemia, que faz regenerar o pâncreas, um caminho que faz o fígado funcionar de volta e que devolve a funcionalidade para os rins, um caminho que sara o seu estômago, que faz o seu intestino funcionar perfeitamente sem inflamações, que controla o seu sistema imunológico, que te deixa respirar de novo, que tira as suas dores, alivia as suas dores, que devolve a consistência e a densidade para os seus ossos, para quem tem osteoporose. um caminho que alivia as dores, que alivia os sintomas da menopausa, que afasta o fantasma do câncer. Tem um caminho e esse caminho se constrói através das plantas medicinais. E se você está cansado de sofrer, se você está cansado de reclamar dos mesmos problemas, se você está cansado de ver o número de medicamentos aumentando todos os dias, se você está cansado de ver as pessoas à sua volta sofrendo sem poder fazer nada, eu te digo, dê uma oportunidade para as plantas medicinais. pode ser que hoje à noite, pode ser que amanhã à noite, o programa PS 100% encerre as suas inscrições. Pode ser que seja assim. Depende do número de pessoas que procurar a partir de agora. Nós temos um limite muito pequeno agora para preencher. Eu gostaria de muito, muito, que você estivesse comigo. Eu gostaria de verdade, de todo o meu coração, de poder mostrar para você o caminho onde tudo isso que eu falei deixa de existir. Eu gostaria muito de mostrar para você o caminho onde tudo isso que eu falei para você pode ser sanado de maneira natural, simples, mas potencialmente eficiente. Tudo baseado em pesquisa científica, sem o risco de você ter efeitos colaterais desnecessários, sem o risco de você continuar sofrendo e piorando, onde você realmente resolve os problemas. Esse caminho eu posso mostrar para você. É o caminho das plantas medicinais. O caminho que quase 7 mil alunos doutor da própria saúde já encontraram. O caminho que a Josefa, que vai estar daqui a pouco aqui com a gente, encontrou para a vida dela também. E pelo qual ela já ajudou muita gente. Talvez já tenha salvado vidas. A gente vai conhecer a história dela. E dentro desse universo de possibilidades, há um espaço para você. Há um lugar para você. Não tem mais espaço na sua vida para dor e sofrimento. não tem mais espaço na sua vida para ser simplesmente um agente passivo, deixando que os outros cuidem da sua saúde, sendo vítima de medicamentos químicos e tratamentos abusivos. Não tem mais espaço para isso na sua vida. Na sua vida, tem que trocar o disco, tem que virar o padrão e se tornar uma vida onde o que a gente vê crescer, multiplicar, é a alegria, é a felicidade, é a saúde, é a liberdade, é a tranquilidade, é saber que você está bem e que as pessoas à sua volta também estão e que tudo isso acontece pelo seu conhecimento. Isso é possível e verdadeiro se você acreditar na proposta das plantas medicinais. Como eu já trouxe histórias incríveis aqui, como nós temos centenas de histórias no nosso canal de pessoas que curaram problemas gravíssimos com plantas medicinais, para você também é possível. O único limitante para você sair de onde você está e encontrar uma nova perspectiva de vida é o seu desejo de fazer isso. é você criar essa oportunidade. O único impeditivo para que você encontre esse espaço, para que isso seja possível para você na sua vida, o único impeditivo, o único limitador para que você seja verdadeiramente e de uma vez por todas autor da sua própria saúde, é a sua escolha de aprender o que você precisa com as plantas medicinais. A partir do momento que você tem esse conhecimento, que você tem essas habilidades, que você tem a competência de olhar para as plantas e entender o seu funcionamento, de olhar para o mundo à sua volta e poder criar tratamentos potentes com as plantas medicinais a partir desse momento. Todas as possibilidades estão na sua mão. Como estão na minha e como estão na mão da Josefa. Por isso, eu te convido mais uma vez nesse momento. Venha conhecer o programa PS 100%. Clica no link que está aqui nos comentários, clica no link que está na descrição do vídeo, você que está no Instagram, clica no link que está na nossa bio e vem conhecer o programa PS 100%. Eu tenho certeza que isso transforma a sua vida, sua saúde e a sua realidade. E o que você tem a ganhar é qualidade de vida, é saúde plena, é autonomia para cuidar de si e das pessoas que você ama com resultados, com eficiência, com segurança, com simplicidade, de maneira 100% natural. É isso que o OPS oferece para você. Então vem para cá, vem para o lado de cá, vem fazer parte da família PS, você também. Então eu vou trazer aqui para vocês, vou trazer agora para conversar com a gente minha querida amiga Josefa, que está tomando uma xícara de chá maravilhosa. Oh, Josefa, seja bem-vinda! É verdade! Estou tomando um chá. Olá, prazer enorme estar aqui, muito feliz e saber o quanto é especial alguém que trouxe planta para o conhecimento de tanta gente e que hoje dá essa oportunidade de eu estar aqui participando dessa live contigo, Daniel. Nunca imaginei isso em nenhum momento da minha vida. Obrigado, Josefa. mas gratidão por me apresentar, por me dar autonomia em todos os sentidos, em ser autora da minha própria saúde, em ajudar pessoas ao meu redor, me ajudar a ganhar dinheiro, a gente sabe que tudo isso reflete de uma outra forma, o inicial não era isso, eu tenho uma vivência com as plantas, porque eu sou uma camponesa, uma mulher da roça, nasci, cresci na roça, então tratei da minha saúde sempre com as plantinhas. Então, esse é o inicial da minha vida, mas aí depois eu casei com um rapaz da cidade, vim para a cidade e perdi toda essa minha relação, porque esse ambiente que eu estava era de um grupo que não conhecia das plantas. Eu achei linda a chamada, tomava chá, escondida, então eu chegava a tomar esse chá, porque era o meu costume, era o meu hábito, mas falar da saúde através das plantas era uma coisa um pouco atrasada, então esse momento eu me fecho um pouco nesse meu mundo e conheço outras coisas. E no dia, quando eu ouvi você pela primeira vez e eu fui procurar algo na internet, eu não posso deixar de falar isso, porque é tudo muito importante na vida, principalmente das pessoas que acessam as coisas com mais dificuldade, o pessoal do campo, as pessoas de periferia, que às vezes pensam que não tem esse direito de acessar, de ser autor da própria saúde e que isso é muito possível. Então, eu participei de um curso de educação popular e lá nesse curso a gente teve essa orientação de se descobrir até onde eu sei, o que eu sei, quem sou eu. e nesse momento eu faço essa reflexão de quem era a Josefa. E aí, eu percebo nessa hora que Josefa é a camponesa do campo, que ama as ervas, que sempre cuidou da saúde com as ervas, mas não sabia como dizer isso para as pessoas. E aí, eu vou para a internet atrás de informação, porque eu precisava de autonomia para isso. E aí, numa das primeiras vezes que eu acesso, eu encontro o Daniel. eu ouvia outras pessoas, eu sei que tem muita gente aí na internet, mas quando... E aí, o que você me conquistou? Eu, a mulher do campo, da roça, e aí, na hora que a primeira... Foram esses olhos verdes de Josefa, fala a verdade. Também, mas não foi bem os olhos verdes. Foi a história que você disse que... da sua filhinha, que foi da história da saúde da sua filha. Então, eu pensei, você se apresentou como biólogo, então, para mim, que não tive acesso à universidade, e as pessoas diziam para mim que a erva era um conhecimento do atrasado da roça, mas aí eu vejo uma pessoa que acessou a universidade, é um biólogo, dizer das plantas, ele já me conquistou, parei para ouvir. Em seguida, você disse que o que fez você se dedicar foi a busca da saúde da sua filha. Então, eu sou muito família, sou uma mulher do campo, que sempre está ali rodeada da família, algo que integrasse a família me conquistaria. E aí, você me conquista dizendo dessa busca para restaurar a saúde da sua filha. Então, aí eu parei para ouvir toda aquela história, a live inteira, aquele vídeo todo, não era uma live, era um vídeo gravado. Eu ouvi, já fui atrás de outros vídeos, aí eu ouvi muita coisa. E aí, um certo dia, mas eu nem sabia que tinha o curso, mas eu já saí dos vídeos com muito mais autonomia, dizendo para as pessoas ao meu redor, para as pessoas da minha família, que isso não era coisa de atrasado. Porque eu encontrei alguém, e aí eu contava a sua história, né? Eu encontrei alguém que é doutor, um biólogo, algum pesquisador, que confirma tudo isso que eu digo para vocês. Então, eu já falava com mais propriedade e sem vergonha de contar isso para as pessoas, né? E aí, um dia, eu assisti no vídeo, tinha um chamamento como esse que você fez hoje, eu já me emocionei te ouvindo aqui no chamamento, porque eu me vi muito naquele dia, né? E aí, eu ouvi você fazer aquele chamamento para fazer o curso. Eu te ouvia e pensava, eu gostaria de fazer, mas eu nunca vou ter condição de pagar. Eu sou uma pessoa de periferia, de renda pequena, eu nunca vou ter condição de pagar esse curso. Isso deve ser um rio de dinheiro. Se ele disponibiliza vídeos tão maravilhosos, gratuito, esse conteúdo dele deve ter preço ouro para compensar esse trabalho gratuito, né? E aí, eu resisti, não resisti, cliquei e vi o preço e aí, não vou dizer que naquele dia foi algo assim, não, era bem baratinho. Não, não era. Mas para mim, que já queria muito essa mudança, essa transformação, ela era muito possível. E até porque, lá parcelava em várias vezes, eu cliquei, nem usei todo o parcelamento que você afetava, eu usei até menor do que aquilo que você ofertou. E eu falei, eu vou abrir mão de outras coisas, mas eu quero saber muito tudo isso que ele fala. E me matriculei e comecei a fazer as aulas. E aí, para mim, uma grande surpresa, eu conhecia as árvores do cerrado, eu conhecia muitos chás mais bons para a saúde, mas como aquela sabedoria popular e ancestral lá da minha família, existia algumas coisas que o pesquisador acrescentava no meu conhecimento. E isso, para mim, era fantástico. Essa história das dosagens, da toxicidade, as manipulações, maneiras diferentes de fazer pomada, eu já sabia fazer uma, mas aí você vem dessa maneira tão prática, com pomadas tão perfeitas, que dá para evoluir para a cosmética, que dá para fazer para tudo, que eu hoje faço para tudo, para todo mundo da minha casa, da minha família. Fazer sabonete com os extratos glicólicos, tem várias pessoas que fazem os extratos glicólicos de várias plantas medicinais, tipo a arueira vermelha, tipo barbatimão, e aí fazem o sabonete com glicerina. Muito bom. Eu sou uma dessas pessoas, eu faço tudo isso. aqui em casa, Daniel, não entra nada da indústria, assim, da cosmética, toda a cosmética do meu corpo, eu com 60 anos, mas tudo que eu uso para lavar o cabelo, para a pele, para tomar banho, desodorante, são tudo das plantas, é tudo saído do quintal. Menina! E aí eu aprendo essas formas de manipulação no curso APS. Então, olha só, eu já começo, o final do curso já é muito fácil para me pagar, porque isso você faz para você, a vizinha percebe que você fez, a pessoa que frequenta sua casa percebe que você já fez outra coisa, e isso vai tomando volume, né? E aí eu não posso deixar de falar que quando você, eu já conhecia várias ervas anti-inflamatórias, aonde eu ajudei várias pessoas, inclusive a mim com problema de digestão que eu tinha, eu fiz uma cirurgia, um transplante de esôfago por causa de um acidente, eu tinha um problema digestivo grave. Eu nunca ouvi falar de transplante de esôfago, nunca na minha vida. Sério que você fez transplante de esôfago? Eu fui a primeira pessoa do Brasil a fazer um transplante de esôfago, isso tem 40 anos. Gente, o esôfago é esse tubo que vai daqui até o estômago aqui, 28 centímetros de tubo. Você trocou o esôfago? Eu troquei parte dele, quase todo, e uma parte do duodeno também. Isso. Então, o diagnóstico, Daniel, era para mim... O meu diagnóstico, eu saí do hospital, era... eu ia viver poucos anos e eu tomaria líquido para o resto da minha vida. E hoje eu estou viva graças ao uso das plantas medicinais, a essa vida mais natural possível, com a comida de verdade. Sem porquê. Quando eu faço essa alimentação saudável, até porque quando eu faço tempero com erva baleeira, isso é comida, mas ao mesmo tempo é um anti-inflamatório. Então, a comida é anti-inflamatória. Quando eu preparo um suco com capim limão, com capim santo, capim cidreira, que tem vários nomes, eu estou preparando uma bebida que é calmante, que vai desestressar, que vai acalmar, mas também vai... É, mas também vai ajudar na minha digestão, porque ele também é muito digestivo. Então, assim, essa comida, essa bebida, ela vem sempre junto com as ervas medicinais. Eu consigo ter qualidade de vida, hoje eu vivo 100% saudável, e se hoje você me der um milhão caçando uma de pirona na minha casa, eu vou perder um milhão. Não tem. Essa é a da Lovatia. Não tem. Agora... Aqueles programas do SBT, que o cara fala, se você tiver uma escova verde na sua casa, você ganha 10 mil reais. A pessoa sai desesperada por cair uma escova verde na sua casa e falar que você tem um brinde de pirona. Vou perder. Não vai ter. Não vai ter nada. Mas, assim, se falar das ervas do quintal, ali no quintal tem 150 variedades, e nos armários tem as coisas que vem aí da lojinha do autor da própria saúde, tem as coisas que fez da visita que eu fiz em dezembro no Amazonas, fui pra floresta trouxeram as coisas. Então, aqui dentro, se for contar tudo o que tem em casa hoje, deve dar umas 200 variedades, né, de plantas medicinais no meu armário. Que lindo. E com isso, eu consigo, eu consigo chegar aos 60 anos com muita saúde, com resistência física. Daqui na minha filha a seis quilômetros, eu vou e volto a pé. Eu cuido do quintal normalmente. Então, eu sou uma pessoa, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extremamente saudável, sem nenhum problema da velhice, né, não tenho pressão alta, não tenho nada, nada. Resistência e disposição pra trabalhar. Que delícia. isso é maravilhoso. E aí, eu começo, que conheço, eu começo a distribuir isso pras pessoas ao meu redor, né, fazer o que você gosta. Aí a gente transborda, né, o que é bom pra gente, a gente transborda pro mundo, vai passando pra frente. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. No curso, no dia que eu fiz a aula de tintura, gente, eu quase, era você falando, e eu já com o negócio ali preparado e fazendo. eu acho que naquela semana eu fiz umas 20 tinturas. Porque eu queria muito usar tudo que tinha. Tem coisa mais gostosa? Não, eu tenho uma experiência, assim, que pra mim, assim, quando eu comecei, né, eu fiz mais de 100 tinturas. Então eu saía pro mato e eu olhava, meu Deus, é tal planta. Eu pegava e enchia uma sacola. Meu Deus, é tal planta. Eu pegava e enchia uma sacola. Eu tenho um monte de planta em casa, gastei uma fortuna de algo, fiz um monte de tintura. E aí, o meu orgulho era abrir meu armário e tenho todas as tinturas lá dentro. É uma delícia. A pessoa olha pra você e fala assim, ai, eu tô com uma dor aqui, uma cólica. Espera que eu tenha uma tintura. Você vai lá. Eu resolvo. Muito bom. Daniel, mas quando você encontra uma pessoa que ela tinha hipertensão, pré-diabética, obesidade, colesterol alto, insônia, e aí você oferta um tratamento pra ela pra acompanhar a saúde com as plantas, com as tinturas e os chás, e essa pessoa meio desconfiada, mas ela já não tem muito pra onde recorrer, né? Ela já tá com uma caixinha. Essa é a sua vizinha, né? Essa é a minha vizinha divina. Me conte, me conte um pouco. Quanto era a pressão arterial dela quando você conheceu ela, a glicemia, o colesterol, tava em que nível? Conta certinho aí. O colesterol dela era mais de 300. E a glicemia? A pressão dela era na casa dos 20, e ela tinha glicemia, assim, o dia que tava bem, dava uns 170, mas era mais de 200. Nossa, ela já era diabética mesmo, né? Muito problema. 170, 200, a pessoa já é diabética. Ela tomava muito remédio? Uma caixa enorme, assim, com muitos comprimidos. Nossa. Então, era um após a refeição, pra digestão, pra glicemia no cicatão alto, de manhã era vários comprimidos, pra hipertensão, que era duas, três vezes ao dia. E assim, era uma infinidade de coisas. E ela tinha um problema de estômago grave, porque era muito remédio que ela tomava. E aí, eu convido ela pra gente fazer essa experiência com as ervas. Ela sem muito, muito, né? Não tinha nem disposição pra vida, mas ela aceita. Até porque, assim, o modo acolhedor, que eu apertava o chá e uma meia hora de bate-papo, e ela se sentiu acolhida e aceitou. Esse, e ela ainda tinha outra coisa, ela tinha um grande sonho. Eu tenho cabelos brancos e eu amo ter cabelos brancos. Mas ela começava a ter uns fios brancos e ela se sentia muito incomodada. E aí, eu preparei pra ela um creminho à base de mulateiro, que é da Amazônia, que vai devolvendo esses fios, né? Sério? Esses fios... Vai devolvendo os fios pra ela. Então, ela ficou muito feliz com essa história de ficar livre dos fios brancos, velho. Então, aí, a partir da hora que os fios começam a funcionar, a história do cabelo, aí ela tá aberta pra aceitar tudo que eu ofertei pra ela, né? E ela hoje tem cabelo preto. O cabelo dela voltou à cor normal. Voltou à cor normal. Ela ficou livre dos fios brancos. Claro, um dia ela vai voltar, né? Eu quero... Não dá pra... Pra sempre não dá, mas... Josefa, volta, Josefa. Cadê a Josefa? Travou a internet da Josefa. Gente, que história incrível, hein? A Josefa vai voltar, tenho certeza. Tenho fé em Deus que ela volta. Mas que história incrível da Josefa, né? Que coisa bonita. Que coisa... É uma missão, né? É muito mais do que você aprender a fazer um chá, é muito mais do que você aprender a tomar uma planta, é realmente uma missão de vida. Isso é sensacional. Isso. Aí o Josefa vai entrar de novo pra gente continuar o nosso bate-papo. E que maravilha, que bonito que é a gente conhecer a história de pessoas como ela. E ela, o engajamento dela e o desejo dela de ajudar outras pessoas é tão grande que isso é muito emocionante, sabe? Ela faz das plantas medicinais uma ferramenta de transformação, não só da realidade dela, mas da realidade de muitas outras pessoas. Ela devolveu o cabelo colorido aí, né? a cor natural do cabelo pra vizinha dela. Gente, por favor, né? Isso é sensacional. Então, a possibilidade que as plantas colocam pra gente vai muito além de simplesmente saber fazer um chá, reconhecer uma planta, preparar uma tintura. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Bobagem. Reconhecer as plantas que estão aí em volta da sua casa é bobagem. Se você faz assim, você vai no supermercado e consegue reconhecer cebola, alho, pepino, chuchu, pimentão, batata, tomate, você consegue reconhecer tudo? Então, você vai reconhecer as plantas que estão à sua volta também, assim, ó, rapidinho, com naturalidade. Preparar medicamento natural, xarope, tintura, pomada, chá, plastro, cataplasma, inalação, sabe fazer tudo isso? Se você sabe fazer na sua casa suco, sabe fazer arroz, feijão, sabe fazer? Então, você vai aprender a fazer todas essas coisas também. Então, assim, não é esse o cerne da questão. O cerne da questão é o que você faz com isso e como você transforma isso em realidade. Isso é muito importante. Mas é isso, é muito mais do que isso, é você ter essa... É uma coisa muito transformadora, sabe? É uma possibilidade muito transformadora. E só quem passou por essa transformação consegue entender o que eu estou falando. Só quem teve a oportunidade de ver a vida transformada pelas plantas medicinais entende o que eu estou falando. Então, é sensacional o que as plantas permitem na nossa vida. Mas é isso, gente. Essa possibilidade é incrível. Muitas pessoas, às vezes, olham para mim e falam assim, olha, plantas medicinais elas são só o conhecimento popular. Você viu o que a Josefa disse? Nasceu na roça. Nasceu na roça usando plantas medicinais e apaixonada pelas plantas. Quando ela vem para a cidade, o conhecimento dela se torna o quê? Coisa de gente ignorante. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tenha uma experiência com plantas medicinais com a sua mãe, com a sua avó. Talvez você tenha aprendido sobre as plantas na sua infância. E hoje, talvez você não esteja colocando isso em prática. Talvez você esteja deixando de lado esse conhecimento porque as pessoas à sua volta estão dizendo para você que isso é coisa de gente ignorante, de gente sem instrução, que isso é tudo folclore, que isso não funciona, que é perigoso usar plantas medicinais. O que é uma grande pena você abrir mão do seu conhecimento, um conhecimento tão transformador para dar ouvidos a pessoas que estão sofrendo. Porque eu sempre gosto de dizer isso. Olha para as pessoas que estão falando mal das plantas medicinais. Normalmente, eles estão com um punhadinho de remédio na mão. Para ter hipertensão, colesterol, diabetes, para dor, o omeprazol para o estômago, o diclofenaco. As pessoas estão tomando remédio. Vendo a saúde piorar a cada dia. Mas quando você fala que um chá pode curar, essa pessoa diz ah não, isso é coisa de gente ignorante, isso é coisa que não vai funcionar. E a Josefa encontrou onde o respaldo para voltar a usar as plantas medicinais. Hoje ela vive disso, gente. Pelo amor de Deus. Hoje ela faz os sabonetes dela, faz o sal temperado dela, ela faz várias coisas importantíssimas, ajudando na saúde financeira da família dela também, utilizando esse conhecimento. Mas o que permitiu que ela fizesse isso? Foi ter um embasamento científico. Porque tudo que eu ensino para os alunos dentro do curso está baseado em evidência científica. tudo que eu ensino para os meus alunos dentro do curso está baseado em um fato científico que comprova que aquela planta serve para tal coisa. Quando eu digo para você que o picão preto, picão preto, todo mundo conhece picão preto, carrapicho picão, nasce para todo lado. Quando eu digo para uma pessoa que o picão preto pode ajudar, pode ajudar não, pode controlar a febre de uma pessoa, pegar alguém que está com 38, 39 graus de febre e devolver ele para 36,5, as pessoas acham que eu sou louco. Mas não é, eu vou mostrar para você uma pesquisa científica que comprova essa ação. Dengue. As pessoas aí morrendo de medo da dengue hemorrágica e tudo mais, porque a dengue hemorrágica mata. Eu falo para as pessoas, você está com dengue? Então você vai lá e usa folha de mamão. As suas plaquetas vão subir. Ah, mamão, nem sabia, mamão deve ser tóxico, nem sabia que mamão era remédio. E aí quando eu mostro uma, duas, três, quatro pesquisas científicas que mostram que a folha de mamão sobe de verdade as plaquetas e evita a dengue hemorrágica, as pessoas, oh, é verdade. Então é muito interessante isso, porque a partir do momento que você conhece as plantas medicinais e começa a utilizá-las de maneira racional, de maneira inteligente, as pessoas à sua volta vão te questionar, mas de onde você tirou essa lorota? E aí você pode mostrar para ela, porque tem um artigo científico, porque tem uma pesquisa de uma universidade, porque tem um pesquisador que disse isso, porque está num livro. Então isso é, é você ter a segurança e a confiança de poder acreditar nas plantas medicinais. Não é coisa de alguém louco que decidiu o que vai fazer. Não é coisa de uma pessoa retardada que resolveu falar alguma coisa que é bobagem. Não, a gente está falando aqui realmente de uma orientação científica sobre o assunto. Conhecimento popular é muito importante, gente. Conhecimento popular é muito importante. O que minha avó me ensinou, eu sempre digo isso, o que minha avó me ensinou sobre plantas medicinais, eu comprovei tudo ao longo do tempo. Eu pude comprovar ao longo do tempo tudo o que minha avó disse sobre as plantas medicinais para mim. Mas sem problema nenhum. Olhei todas as pesquisas científicas. Quando ela usava folha de manga para gripe, eu fui lá e li as pesquisas sobre folha de manga. Quando ela usava flor de sabugueiro, eu fui lá e li as pesquisas sobre a flor de sabugueiro. Quando ela usava flor de cambará, eu fui lá e li as pesquisas da flor de cambará. Quando ela usava poejo, levante, alfavaca, eu fui lá e li as pesquisas e entendi o que ela queria dizer com aquilo para mim. Talvez ela não alcançasse a grandiosidade do conhecimento dela. Para ela, era só um chá, uma garrafada que ela estava fazendo ali. Imagina, filha, isso aqui. Mas hoje eu sei que tinha muita ciência por trás do conhecimento da minha avó e eu replico esse conhecimento para milhares de pessoas, para que eles também sejam capazes de utilizar esse conhecimento a favor da saúde deles. Isso é muito importante. A erva baleeira, que é uma das minhas mais queridas, um dos maiores anti-inflamatórios que você pode encontrar na natureza. Rica em duas substâncias químicas incríveis, que é o alfa-humuleno e o transcariofileno. Essas duas substâncias estão dentro da erva baleeira. Tem ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Sabia? Pois é. Os caissaras, que são as populações que moram na região litorânea do Brasil, os caissaras já usam há séculos a erva baleeira para tratar contusões, para tratar dores nas articulações, dores musculares, luxação, para tratar todo esse tipo de problema. Doeu? Bateu? Inchou? Está doendo? Passa a erva baleeira. Ferroada de peixe? Erva baleeira. Os caissaras já usavam isso há séculos. Ninguém dava bola. Mas ninguém dava bola para a erva baleeira. Aí vem o Laboratório Ash. Vocês conhecem o Laboratório Ash? Que é o que faz o Cataflan. O Laboratório Ash vai lá e olha, eu ouvi, eu ouvi aqui que tem um pessoal na beira da praia que usa essa planta, Pador. Vamos testar? Eles ficaram tão encantados com o resultado que eles encontraram, ficaram tão surpresos com a potência da planta que eles criaram um medicamento à base de erva baleeira que se chama Acheflam. Tem pomada e tem spray. E é hoje para o Laboratório Ash um dos medicamentos que mais vende no Brasil e eles já estão exportando para nove países. Acheflam feito à base de erva baleeira. Você acredita nisso? Pois é. Quando uma pessoa olha para mim e fala que a planta medicina é uma coisa de gente ignorante. Eu tenho vontade de enfiar acheflam na cara dela e falar assim, olha só, o Laboratório Ash faturando bilhões de dólares com esse medicamento feito de erva baleeira, meu amigo, hoje eles têm fazendas e fazendas produzindo erva baleeira para retirar o óleo essencial e poder produzir o medicamento. É sensacional. É impressionante o resultado. Eu uso acheflam também quando tem contusões, dores articulares, musculares e coisa e tal. Passou a dor. É incrível porque é um potente anti-inflamatório. E assim é com muitas outras plantas medicinais. Assim é com muitas outras plantas medicinais. O que uma folha de saião pode fazer por você para tratar doenças autoimunes? Autoimunes. Estou falando de psorias, artrite reumatoide, lúpus, estou falando de rosácea, estou falando de síndrome de Crohn, estou falando de bom, N doenças autoimunes aí, pênfigo vulgar, né, são tantas doenças autoimunes hoje e ele tem uma ação que é imunossupressora, combate o sistema imunológico para que ele não ataque a pessoa. Sabe qual é o resultado disso? É uma pessoa que tem asma voltar a respirar. É uma pessoa que tem artrite reumatoide, não vê mais os seus ossos se entortando. É uma pessoa que tem lúpus, não vê mais as feridas aparecendo pelo seu corpo. E tudo isso baseado numa planta tão simples que nasce no jardim. Que qualquer pessoa pode ter como uma planta de jardim. É incrível. o efeito antidepressivo do alecrim. Alecrim. Da sálvia. São temperos que as pessoas usam na cozinha. Alecrim, sálvia, você compra no supermercado e põe na cozinha. Mas qual é o poder dessas plantas como antidepressivo? É impressionante. As pesquisas mostram o uso dessas plantas contra o Alzheimer de uma maneira absurdamente fantástica. Sensacional. Mas você tem que saber e tem que conhecer para que você faça o uso dessas plantas da maneira correta. Eu estou impressionado nesses tempos. Eu estou pensando até em criar pequenos cursos para as pessoas ensinando a tratar asma. Sim, asma. Bronquite asmática, asma, asma alérgica. Eu estou tentando criar, estou pensando em criar um mini curso para as pessoas poderem tratar isso. Porque eu vou dizer para vocês, o resultado que a gente tem visto cada vez é maior no tratamento da asma com plantas medicinais. Cada vez maior. é impressionante o resultado que as pessoas alcançam tratando esse problema respiratório simplesmente com plantas medicinais. Eu até, eu cito aqui a minha aluna Laura Mota, que tratou o filho dela, que tem asma, e tratou durante oito anos ou nove anos o menino com asma. Tratando só com medicamento químico. Foi lá, bombinha, bombinha, usando duas bombinhas por dia, usando o Berotec, a Trovente e a criança com asma, a criança sem respirar, a criança com asma. Oito anos, imagina a peregrinação dessa mãe, oito anos tentando fazer essa criança respirar. Usando plantas medicinais em pouco mais de um mês, essa criança não precisou mais de bombinha, não precisou mais de broncodilatador, não precisou de mais nada. Só com plantas, hoje, essa criança só usa plantas medicinais para tratar asma. O meu aluno, Renato Cajueiro, usava bombinha também, asmático, fumante, usando a bombinha. Ele conseguiu se livrar da asma só com as plantas medicinais também. Usando as mesmas plantas, as plantas que eu ensino dentro do curso. É sensacional o resultado. Aí, a gente viu o Tiago aqui da região de São Paulo também, o Tiago com o pai que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que não deixa a pessoa respirar. O pai dele perdeu um pulmão e ficou só com 20% do outro. Pensa que loucura que é isso, só ter 20% do seu pulmão funcionando. O pai dele tendo que usar cilindro de oxigênio. Ele, com as plantas medicinais, conseguiu fazer o pai dele abandonar as bombinhas e de 20% passou para 40% a capacidade respiratória do pai dele. Só com plantas medicinais. O médico não consegue entender o que aconteceu. Então, hoje, a gente tem visto um resultado tão maravilhoso que a gente pensa em expandir isso num curso para tratar problemas respiratórios. Quem sabe um dia isso aconteça. A gente tem muita coisa aqui para resolver, para fazer, mas quem sabe um dia isso vai acontecer. Um curso só para problemas respiratórios. Eu acho que eu consigo falar com a Josefa agora. Vamos ver se a Josefa aparece aqui comigo. Josefa, você está aí? Oi, voltei. Josefa, menina, o que aconteceu aí? O carro bateu no poste e aí a minha internet é de antena e aí estragou. Aí eu peguei, eu fui no, corri na rua de baixo para pedir o sinal do vizinho. Então, eu estou usando o sinal do vizinho. Que está um pouco, vai estar um pouco mais lento, mas deu certo, né? Pelo menos eu voltei. Perfeito. Perfeito. Você estava me contando sobre a sua vizinha que tinha hipertensão, diabetes, colesterol elevado e obesa. conta para mim o que você fez e como é. Ah, você já me contou que já consertou o cabelo dela de branco para voltar a cor do cabelo dela. Eu queria que você me dissesse o que você fez por essa mulher e como ela está hoje. Ela hoje está muito bem, inclusive hoje eu de manhã já conversei com ela, falei para ela que eu ia contar da história na live e ela ficou muito feliz e hoje ela tem ela não toma nenhuma alopatia, no momento ela está zero alopatia. Nenhum medicamento? Daquela caixinha que ela tinha, nenhum medicamento? Não, não tem mais nenhum. Ela continua tomando para a pressão, a única erva que ela ainda está tomando para a pressão é a oliveira. Oliveira. Ela continua tomando tintura de oliveira que foi a que mais se adaptou a ela. A gente fez chapéu de foro com carqueira, a gente caminhou por outros caminhos. Sim. Mas o que foi exato para ela foi a oliveira. Quando ela tomou a oliveira ela teve assim, despressurizou. A pressão dela foi para o lugar imediatamente. A oliveira foi perfeita. Foi. Nossa, é muito legal. Ela tomou vários dias o suco de cebola com chuchu, mas o que fez mesmo a pressão dela, a diabetes, voltar para o lugar e hoje ela está com menos de 100, muito quando dá 100, mas ela não está tomando nenhuma medicação para diabetes, foi a pata de vaca. A pata de vaca do Cerrado. Certo. Ela tomou inicialmente essa ornamental, deu resultado, mas não foi tão intenso, mas com a do Cerrado, talvez também um pouco de fé da gente, né? Se a do Cerrado é melhor. Isso, né? Então, essa que a gente foi lá no Cerrado e coletou. Você sabe a espécie exata dela? Ou você não identificou a... Eu não sei. A botânica, o nome botânico, daquela baixinha, aquela pequena. Tem spin? Ah, então é balrínia forficata. É a original. É, isso mesmo. Então, é justamente a do spinzinho, é. E, então, para ela foi, assim, perfeito. Então, assim que ela tomou, ela já... A glicemia dela já ficou equilibrada. ela tinha muitas dores pelo corpo e eu identifiquei isso também. Tinha toda uma história dela, um sentimento de uma certa mágoa e aí, ela não conseguia liberar, fazer essa liberação de resolver essa situação. E aí, eu trabalhei o fígado dela, né? Ó, medicina tradicional chinesa, hein? Quando ela desinflamou o fígado, ela estava pronta e aí, essas dores musculares foram resolvendo, ela foi voltando a sorrir e foi, assim, incrível. Então, ela hoje... O colesterol dela está como hoje? Você tratou o fígado dela, provavelmente o colesterol dela deu uma consertada também. O colesterol dela está ótimo, está no nível bom, a glicemia no nível bom, a pressão no nível bom, não tem dores musculares, não tem insônia. E nenhum medicamento químico? Nenhum medicamento químico. Então, eu fui numa chácara, eu fui numa chácara, semana passada, encontrei ela fazendo uma caminhada que ela estava daqui uns 3 quilômetros, né? Aí, eu chamei ela para vir embora de carro, ela falou, menina, estou tão bem, tão bem, que eu vim dar uma volta longe para respirar, porque o tanque é bom. Que delícia. Então, ela está... Ela está muito bem, muito grata, viu? Ela está muito grata e eu mais ainda, né? José, você percebe? Você percebe? Você... Ó, eu vou falar um negócio muito sério aqui. Você percebe que se ela não tivesse encontrado você e você não soubesse usar as plantas, que essa mulher estaria tomando todos os medicamentos que ela toma, a saúde dela iria piorar gradativamente por causa dos efeitos colaterais, do desgaste que isso causa no organismo e que provavelmente ela teria uma piora da pressão dela, uma piora da glicemia, uma piora do colesterol, uma piora das dores dela e ela teria que tomar mais e mais remédios. Ou seja, a medicina convencional não tem ferramentas e argumentos para fazer o que você fez. O que você fez por ela está além da medicina, porque nenhum médico conseguiria colocar, usando remédio de farmácia, colocar a glicemia, a hipertensão e o colesterol dela no lugar, ainda eliminar as dores dela, dessa forma que você fez. E hoje quer dizer, ela não toma nenhum medicamento e ela tem todos os padrões dela regulares. Nenhum médico com remédio de farmácia faria isso por ela. Eu não conheço ninguém que conseguiu controlar tudo isso com remédio de farmácia e sem efeito colateral. Não conheço. Agora, eu conheço dezenas de pessoas que fizeram isso utilizando plantas medicinais como você fez. O que você faz está além da medicina. Daniel, mas é porque quando a gente cuida com evas medicinais, a gente cuida da saúde, não da doença. O médico cuida da doença. Por isso a doença permanece lá. Ele cultiva a doença na pessoa. É, ele cultiva a doença. Então, a gente, o que é importante para a gente é cuidar da saúde. É entender essa pessoa como um todo. E a partir daí, você vai descobrindo todo dia essas formas. E as ervas estão aqui com essa lindeza, uma riqueza de propriedades e que nos dá, assim, uma amplidão e nos acolhe com tanto carinho que é prazeroso. E aí, quando você vê um resultado desse, não tem como você não olhar para aquelas plantinhas pela manhã e dizer... Com gratidão, né? eu teria um relato impressionante do Zé Pereira com um problema de ácido úrico. Ah, conte essa pra gente. Ácido úrico é um negócio que é um fantasma na vida das pessoas. As pessoas morrem de medo do ácido úrico, não conseguem tratar ácido úrico. Aí começam a ver aquela deformação nos pés, dores nos joelhos, dores nas mãos. Começa a formar pedra no rim. É uma tristeza o negócio do ácido úrico. Então, se você tem um resultado bom com ácido úrico, conte pra gente o que é que você fez. Ele ficou internado várias vezes, várias vezes, sem nenhum resultado. Então, chegou a ficar sem trabalhar porque não conseguia trabalhar. E aí, eu comecei. Além, assim, de dar uma mexida na alimentação dele, eu preparei a tintura de sete sangria com cordão de frade. Maravilhoso. Foi ele começar, ele já teve, já começou a desinchar, já começou a ter menos dores, aquele local vermelho, já começou a ceder. A ingesta de líquido dele, que era pequena, ele dobrou a quantia de tomar água também, que isso é importante, né? E aí, foi bem de pouco tempo, e aí, entrei a erva baleeira junto para ajudar esse alívio imediato, né? A erva baleeira funciona aqui em casa como um pronto-socorro. Chegou com uma dor de cabeça antes de identificar, porque a dor de cabeça pode ser do estômago, pode ser da coluna, pode ser de uma noite mal dormida, pode ser de uma coisa de uma chateação. Mas, então, você já vai com a erva baleeira porque ela age imediatamente. É a primeira porta. Então, é a primeira porta. Enquanto a erva baleeira faz a ação dela, a gente bate um papo e vê qual é o segundo passo a seguir, né? Que legal. Isso é sensacional. E aí, ele usou erva baleeira para esse alívio imediato, até para ele ter esse estímulo de continuar tomando assédio sangria com cordão de frade, porque também não é saboroso, cordão de frade não é tão saboroso, apesar que as folhinhas na salada eu acho gostoso. Aff, maravilha. É, eu acho delicioso nas folhinhas de rúcula com cordão de frade, as folhinhas eu acho uma delícia. Pega as florzinhas dele para colorir a salada, fica lindo. É, pode ser também, fica bonito, né? Mas aí não é tão saboroso. Não. Então, ele teve esse alívio e hoje ele está bem, já voltou a trabalhar, trabalha num serviço razoavelmente pesado e que hoje ele desenvolve normalmente e os exames dando normais. Quanto tempo esse homem sofreu com o ácido úrico? Ele fez tratamento convencional ou não? Ele fez tratamento Ele chegou a internar várias vezes. Ele foi internado várias vezes. Então, quer dizer, é um problema que ele arrasta há algum tempo já na vida dele. Isso. É, eu acho, de três para quatro anos assim de sistema grave. Ele grave, né? E quanto tempo a Josefa precisou para botar o exame dele nos trinques? 90 dias. Eu ouvi um amém? 90 dias. Maravilhoso, maravilhoso. Você fez mais de uma vez o que a medicina não conseguiu fazer por ele durante quatro anos. Você fez em três meses. Eu posso dizer isso porque nós temos comprovação. Nós temos a comprovação de que ele esteve internado durante todo esse período, as dores dele, os exames dele e nós temos a comprovação de que o seu tratamento ele tem o exame para mostrar o resultado que trouxe. Então, a gente não está falando de alegoria aqui. A gente não está falando de bobagem. Não é loucura. A gente está falando aqui que você, Josefa, fez o que a medicina não conseguiu fazer para ele em quatro anos, três, quatro anos. Você fez em 90 dias. E aí, eu acho que eu precisava te contar mais um caso que é bem impressionante. Conte todos. A gente ficaria aqui dois dias falando. mas a Francisca, mas a Francisca, ela é muito minha amiga, que eu conheci ela há algum tempo e eu sempre soube que ela teve uma menstruação dolorida. Mas nunca parei para conversar. E um certo dia o marido dela me ligou e falou assim, vai em casa porque a Francisca está muito mal e ele estava no trabalho. Eu fui, a Francisca estava de cama. E aí, ela foi me relatar, falando que tinha endometriose, que estava na fila do SUS esperando uma cirurgia. Mas o médico tinha prometido que muito em breve, porque a situação dela era muito séria, ele ia passar por um processo cirúrgico. Ela ia tirar o útero, provavelmente. Isso. E aí, eu falei para ela, vou te preparar de imediato, algo para aliviar, para te ajudar. Fiz um aquecimento na pélvis dela. Mas eu queria te, enquanto o SUS não te chama, eu queria que vou acompanhar você com as ervas, com a medicação e tal. Ela já tomava uma coisinha ou outra comigo, ainda não tinha me falado dessa história, porque ela achava assim, ah, ervas é só para cuidar de gripe, para cuidar de uma dor de barriga. Algo mais grave, a erva não vai resolver. Entendi. E aí, eu falei, mas vamos tratar enquanto o médico não te chama para cirurgia, vamos. E eu, inicialmente, assim, eu andei por alguns caminhos, com ela. Mas aí, um dia eu preparei para ela camomila, cavalinha e São João. Eu fiz essa tintura com partes iguais. E ela começou a tomar, e fiz também os banhos de assento, vários banhos de assento para ela, muito escaldapés, muita massagem nos pés dela. Mas foi a única coisa que a gente trabalhou. e isso tinha mais ou menos uns dois meses e meio. Mas aí, o próximo mês, ela tomou o chá de sálvia, e aí não teve cólica. Tem alguns chazinhos assim para dor, tomou baleeira, e ela não teve cólica. Ela já teve uma menstruação bem tranquila. No segundo mês... Uma melhora significativa já na qualidade de vida dela. Muito, muito, muito. E também não teve aquela TPM absurda que ela tinha. Então, ela já não deitou mais. Ela passou o processo do primeiro, do segundo mês, já em pé. Já cuidando dos afazeres dela de casa, né? Acho que próximo do terceiro da menstruação dela, o hospital chamou para ela para a cirurgia. Ela foi lá em casa, disse e falou, e eu faço o quê? Eu não estou sentindo nada. Eu falei, vá. E chega lá e você fala para o médico que você está se sentindo bem, que suas duas últimas menstruações, que você estava bem. E aí, ela chegou lá e falou para o médico. Aí, o médico falou, então, vamos repetir o exame. Pode ter acontecido alguma coisa, milagre, a gente não acredita, mas enfim, né? Vamos ver. Quando o médico fez a ultrassom, suspendeu na hora a cirurgia. Qual foi o resultado? E aí, falou, quero... Falou para ela, o que a senhora tomou? O que fez? Que milagre que aconteceu? Aí, ela falou que ficou com medo, enfiou a mão na bolsa, ponhou o vidrinho e deu para o médico. E o professor vai dizer que isso aqui resolveu. Ela falou, foi a única coisa que eu tomei. Minha vizinha fez e a única coisa que eu tomei. Dois meses para trás, eu não tive hemorragia, eu não tive cólica. e aí, hoje, o professor chamou para a cirurgia, suspendeu a cirurgia que não havia mais necessidade. Sem endometriose. Sem endometriose. Sem endometriose. Isso tem um ano e ela está ótima. Ótima. Josefa, as suas histórias me apaixonam, porque, mais uma vez, você fez aquilo que a medicina não é capaz de fazer. O médico ia arrancar o útero dessa mulher fora. Você salvou o útero dela. Você salvou uma parte do corpo dela. Você devolveu qualidade de vida para ela. Você devolveu a felicidade para ela. Melhorou o relacionamento dela com o marido dela. Sabe? Você tirou as dores. Ou seja, você tratou essa mulher de uma maneira que a medicina nunca vai ser capaz de fazer. Porque a medicina não entende o que você está falando. A medicina só sabe olhar que tem um problema e tem um remédio para esse problema. Você não. Você conseguiu tratar sistemicamente essa mulher. Tudo nela melhorou. Isso, o que você fez, está além da medicina convencional. É sensacional o que você fez. Gente, sabe? Quando eu olho para um aluno meu que é capaz de fazer o que a medicina não é capaz de fazer, é capaz... Quando o Tiago contou para mim que ele aumentou a capacidade respiratória do pai dele de 20% para 40%, ele contou para mim na verdade que ele fez uma coisa que a medicina não é capaz de fazer. Quando a Laura Mota contou para mim que ela tratou a asma do filho dela só com plantas medicinais e que hoje ele não precisa de nenhum medicamento químico, depois de nove anos de tratamento químico, ela está me contando que ela fez o que a medicina não faz. Quando a Josefa conta para mim que salvou o útero da amiga dela, que tratou o ácido úrico do amigo dela, que tratou a vizinha dela com hipertensão, diabetes, colesterol e que hoje a mulher não precisa de nenhum medicamento químico e está com todos os padrões normais, ela está me contando que ela fez o que a medicina não faz. E não faz mesmo. E você que está aí hipertenso na sua casa hoje, você sabe que a medicina não faz o que a Josefa fez? Eu não preciso dizer isso para você, você sabe que a medicina não é capaz de fazer o que ela fez. Você que sofre de diabetes aí, descontrolado, está tomando 3, 4 medicamentos e está vendo a sua glicemia 280, 350, você sabe que a medicina não pode fazer por você o que a Josefa fez? Você que está aí com, você mulher que está aí com endometriose, adenomiose, mioma, na fila para fazer uma retirada do seu útero, às vezes uma mulher jovem de 25, 30 anos aí esperando para fazer uma retirada de útero, você sabe que a medicina não pode fazer por você o que a Josefa fez? porque isso é possível através das plantas medicinais, isso não é através de medicação química, isso não é através de tratamento químico, isso não é através de tratamentos invasivos e cirurgia, isso é através das plantas medicinais, isso é possível para você, você pode fazer isso, se você souber o que a Josefa sabe, se você tiver o conhecimento que a Josefa tem, você também pode alcançar os mesmos resultados, e onde foi que a Josefa encontrou tudo isso? onde foi? Na universidade? Não, onde foi que a Josefa encontrou tudo isso? Ela fez um curso online? Sim, ela fez um curso online com o autor da própria saúde, e ela se tornou autora da própria saúde, e ela hoje é capaz de resolver a saúde de dezenas e dezenas de pessoas, e eu quero ouvir mais da história dela, Josefa, me conta mais, Ah, peraí, peraí que eu fechei seu microfone, Josefa, deixa eu abrir de novo, pronto, agora você pode falar. Eu falei, como faz tempo que a gente estava aí, eu estava com o telefone na tomada, aí o pessoal desligaram a luz ali para poder arrumar o fio, isso é verdade, eu ia ficar sem bateria, mas aí eu consegui aqui, já deu um, é porque o negócio está complicado, mas vai dar certo. Hoje está tudo contra, mas vai dar certo. Está tudo contra, mas, isso é para dizer que não desista no primeiro empecilho. Sempre há uma solução. Sempre há uma solução. E aí eu puxei o fio dali, está ali meio, a câmera está mais perto de mim agora, porque agora não vai dar para pôr onde estava, mas a gente termina por aqui mesmo, vai dar tudo certo. Josefa, me conte mais, você já me falou que você tratou sua vizinha, tratou o seu amigo com ácido úrico, que você tratou essa amiga sua com a endometriose, hoje ela não tem mais endometriose, não precisou fazer cirurgia do útero. Que mais há que você tenha feito com as plantas medicinais? Josefa, conta para mim. O meu marido, ele teve, ele saiu uma mancha na cabeça. O que é uma mancha na cabeça? Tem diagnóstico? Ele cresceu uma carne assim, e aí a gente foi para o hospital universitário aqui em Brasília, porque inicialmente o olho parecia um câncer de pele, mas deu negativo para câncer e ele fez vários exames lá no hospital universitário e era diagnóstico inconclusivo. Mas ele, assim, sabia o que que era? Era, ele fez várias coisas, tudo era diagnóstico inconclusivo. E ele, e aquela mancha começou a crescer em direção à testa e dá uma pressão no olho. Ele sentiu pressão no olho com essa mancha. E aí a gente procurou algumas vezes e um dia eu falei para ele, não tem diagnóstico, não tem como a gente saber, mas assim, se a gente tem uma farmácia, o universo ao nosso favor é por aqui que a gente vai. Então a gente vai, você está disposto a fazer algumas experiências e assim, e o universo ele conspira tanto a favor quando você está de coração aberto e aceita fazer de bom coração e aí eu não demorei muito para fazer, para acertar. O que que você fez? Eu preparei uma garrafada para ele onde a base foi raiz de japaicanga raiz de japaicanga. É, e aí eu passei a pingar também no couro cabeludo dele uma gotinha de óleo essencial de melaleuca que é um antifúngico. Sim. Porque assim, eu falei, eu vou tentar combater um fungo que parecia muito um fungo a maneira que crescia, né? Eu vou tentar e como ele sempre usou muito boné, pode ser que o suor dá algum fungo. Então eu vou primeiro nós vamos pelo caminho antifúngico e depois a gente vai por outro caminho. Então eu passava óleo de melaleuca que é um antifúngico e ele começou a tomar o japaicanga. Não, e aí para terminar nessa época ele fez um diagnóstico que ele tinha ranceníase na coxa. Na coxa? Ele começou a sentir uma dormência na coxa. Aí não tinha sensibilidade na coxa e a gente inicialmente o médico fez um diagnóstico de doença neurológica. Era a coluna, né? Era o nervo que estava preso. Fez o exame e deu negativo. Aí fez o teste de ranceníase e deu positivo a coxa dele. Era inicial, era começo. E aí fez a proposta daquele monte de comprimido por um ano. É um tratamento muito forte. Destrói o fígado. Isso mesmo. Ele chegou a tomar dois meses. E aí eu entrei com o japaicanga nessa hora porque eu já estava com o japaicanga curtindo o que era que ele ia tomar fazer a experiência para o cabelo, para a mancha da cabeça. E aí eu falei e aí a gente vai nós vamos começar a pingar o óleo de melaleuca e você já vai tomar japaicanga e japaicanga também ajuda na ranceníase. E aí ele começou a fazer e naquele dia ele tinha inchado, o remédio fez um efeito colateral muito alto. Aí ele abriu mão do remédio e falou não vou tomar esse remédio e vou ficar só com japaicanga. E a gente fez os seis meses e voltamos no posto de saúde e repetiu o exame. E aí a mancha desapareceu uns 40 dias. Ela foi murchando. 40 dias? Nem sinal tem. Nem sinal tem. É perfeito aqui a cabeça dele. Nem sinal tem. Que legal. Nada, nada. Aquele negócio com o olho ele estava dando pressão alta no olho resolveu e aí ele foi fazer o exame e aí não e também tinha resolvido a ranceníase. A ranceníase tinha foi junto no pacote. Foi junto no pacote. Então assim ao mesmo tempo que ele tratou aquela mancha na cabeça ele tratou a ranceníase. Você sabe que as pessoas não conhecem a história das plantas mas a japecanga que é uma planta muito comum aqui no Brasil muito utilizada pelos indígenas e tudo mais durante a década de 20 30 ele era o único o único medicamento conhecido para tratar sífilis no Brasil. O único. E era o que melhor funcionava. Funcionava tão bem para tratar sífilis que os boticários brasileiros exportavam o extrato da japecanga para a Europa inteira. Alemanha França Espanha Itália Portugal todo mundo usava japecanga. Aí quando apareceu a penicilina aí eles pararam de usar japecanga. Mas é um antibiótico tão potente tão potente tão potente que é incrível o resultado que ela traz. Mas é isso mesmo isso mesmo. Então e aí a gente vê que não trata não só sífilis mas também aqui em casa tem a comprovação de que trata ranceníase. Perfeito. Perfeito isso e ele adquiriu uma saúde se alguém me perguntar hoje Daniel o que eu faço para ranceníase? Japecanga raiz de japecanga meu amigo vai tomar raiz de japecanga isso mesmo então Daniel assim a gente teria muitas histórias para contar nos casos verdadeiros é eu hoje vivo com saúde por causa dessa minha relação com as plantas então o meu coração ele transborda de felicidade por estar falando contigo hoje por ter feito eu tirar essa cisma de que erva era coisa de gente da roça e gente atrasada não é hoje eu falo com autonomia a minha casa se transformou numa grande farmácia verde que é aberta a periferia e todo mundo que mora na minha região que em casa é bem movimentado eu falo isso com coração cheio de gratidão pela oportunidade de ter conhecido as ervas desde sempre pela oportunidade de ter aprendido a manipular da maneira correta sendo aluna autor da própria saúde do grupo APS com coração cheio de gratidão por você ter se disponibilizado dedicado a sua vida em pesquisar e fazer tantas descobertas que eu camponesa sem acesso a universidade jamais teria como fazer esse tipo de pesquisa e que quantas vezes você disponibiliza em vídeos gratuitos para que a população carente da periferia que tenha só um celular que mal acessa a internet tenha acesso a essa informação com certeza e aí eu não posso deixar de dizer que todo mundo que está ouvindo e que tem alguma indecisão de fazer o curso de se dedicar nas plantas de conhecer mais não pense duas vezes você só tem a ganhar ganhar em saúde ganhar em autonomia para cuidar da própria saúde para cuidar da saúde das pessoas que estão ao seu redor e fazer disso também uma fonte de renda eu hoje tenho os temperos terapêuticos eu faço os temperos terapêuticos fala para a gente como é que é isso eu pego sal integral não uso sal refinado sal integral e e faço com ervas um exemplo é minha grande paixão e que eu conheci através de você a erva baleia travou peraí Giusefa para um pouquinho peraí Giusefa vai com o prato pronto agora voltou 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 então eu faço sal de baleira eu bato eu trituro eu faço um tempero com sal e erva baleira então ou no seu feijão ou se você come carne na sua carne não como carne né mas tem gente que gosta então é um excelente tempero tanto para as carnes como para o feijão eu amo um feijão com erva baleira incrível saborosíssimo é digestivo então quem tem dificuldade da digestão com feijão esse feijão fica muito digestivo digestivo além do alívio dessas dores articulares que esse feijão que essa comida produz na sua vida nossa que legal e aí tem outras tantas ervas né que dá então eu consigo ganhar dinheiro vendendo esses temperos é que são os temperos terapêuticos é criando aqui eu tenho uma página lá na internet que chama Chá da Terra onde eu falo dos temperos falo dos chás né então quem quiser conhecer o seu trabalho com as plantas pode entrar na página do Chá da Terra fica onde a página no Facebook no Instagram no Instagram beleza Chá da Terra é e aí um monte de gente vai te procurar fica esperto vai aparecer um monte de gente querendo falar com a Josefa me ajude Josefa eu tenho esse problema eu tenho esse problema fica fica tenta e aí eu vou perguntar se fez matrícula no curso não eu só quero resolver minha hipertensão não quero fazer curso não eu sei o que é isso aí viu Josefa é maravilhoso eu queria que você dissesse assim né tudo isso que você consegue fazer hoje desde a do mais básico que é você reconhecer que o conhecimento que você trouxe como herança da sua família ele é muito valioso né então isso é muito importante mas a partir disso também tudo que você consegue fazer hoje o conhecimento que você tem sobre as plantas a preparação desses medicamentos tratamentos que você faz as pessoas que você ajuda ou a forma que você encontrou de ganhar dinheiro com isso também transformar isso num negócio através dos seus cosméticos naturais através do seu do seu sal medicinal eu queria que você dissesse o que que muda de verdade assim numa síntese o que que mudou na vida da Josefa antes e depois do APS 100% ela mudou tudo é o conhecimento ele é libertador ele traz libertação se eu não tinha a gente pode peraí 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 deu uma caidinha é tá deu uma oscilação no sinal voltou? agora acho que voltou foi? acho que voltou voltou né? melhorou melhorou isso é eu falei assim que mudou tudo ok Josefa parou de novo o inimigo tatuando hoje não estão conseguindo nem te ouvir tá tá o sinal de internet tá oscilando muito tá mesmo e que também agora fiquei com sinal ai que fez tá com o sinal do vizinho né? é tô com o sinal do vizinho voltou? voltou ah pronto vamos eu acho que ficou um pouco escuro a imagem mas acho que é tranquilo não tá bem tá boa pra mim voltou agora tá ótimo porque tava ruim é então vamos lá tentar ver se a gente eu disse que nada adiantava o conhecimento anterior que eu tinha se eu não tinha coragem de falar disso porque eu era convencida de que isso era um conhecimento que era só de alguém que é da roça através do APS ou após eu adquiro autonomia foi libertador porque além do conhecimento que eu aprendi sobre manipulação os nomes científicos e tantas outras coisas eu vi que existe um monte de pessoas né? de várias classes sociais que também estavam trabalhando com plantas então a fazer acesso a essas pessoas e ao curso me traz essa essa libertação me dá essa autonomia me dá voz né? eu diria acho que pra concluir eu diria me dá voz e aí eu não tenho mais eu não tenho mais porque deixar de dizer a importância da minha relação com a terra da minha relação de ter orgulho disso da camponesa que sou da mulher herveira que sou né? herveira raizeira maravilhosa fitoterapeuta isso mesmo hoje eu falo disso com muito orgulho é falo disso com muita propriedade sem nenhum constrangimento se importa se vão entender ou não vão porque isso só me dá orgulho só me dá prazer hoje é disso que eu estou vivendo e é isso que faz eu estar aqui com saúde maravilhoso então o grupo o grupo o curso o APS pra mim ele foi transformador as novas técnicas de de tintura de pomada de xarope né? só aperfeiçoou o meu trabalho só aperfeiçoou o pouco que eu conhecia então o coração transborda felicidade e gratidão e aí tá hoje contigo aqui é um dia muito especial viu Daniel? muito grata mesmo gratidão gratidão e aí eu nunca nem pensei estar aqui contigo né? tô muito feliz muito feliz estamos juntos estamos juntos e muito mais próximo do que a gente consegue perceber né? nossa nossa proximidade é ela vai além do físico a gente tá perto de outras maneiras a gente tá junto nessa caminhada com os mesmos objetivos com o mesmo intuito de fazer o bem pelas pessoas de transformar a realidade das pessoas e de usar o nosso conhecimento a favor da humanidade isso isso é o que mais nos aproxima Josefa isso que faz de nós uma coisa só um grupo só isso é verdade isso é verdade eu me identifico demais na sua fala quando você fala você lança um vídeo novo uma live nova eu fico lá assistindo em muitos momentos eu falo nossa ele fala da minha realidade ele fala da minha vivência né? é aí eu não posso deixar de falar porque eu sou fã 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 da Paula é porque ela tá na live e eu perco a live eu falo não acredito que ela tava e eu não vi esses tempos que teve a minissérie agora tá com as inscrições abertas ela cuida de tudo né? então ela não tá conseguindo participar das lives mas logo logo ela vai tá nas lives com a gente pois é então eu mando pra ela meu beijo meu carinho dizer que é super super fã assisto tudo que ela fala me identifico demais com a fala dela com a sua fala a sua relação verdadeira com a planta a sua relação verdadeira com esse universo então eu como raizeira como herveira mulher do campo eu consigo com esse olhar perceber a pessoa que ela é verdadeira e a pessoa que só faz disso uma profissão a sua relação é verdadeira ela é muito transparente a sua energia de lidar com as plantas é com muito respeito e que eu sou imensamente grata por ter conhecido por ter acessado do curso e aí espero que a gente ainda faça outras coisas junto e aí eu vou no encontro anual que não sei se esse ano vai ter por causa da pandemia quero muito ir no encontro o importante é a gente continuar o nosso trabalho e poder estar junto é uma grande oportunidade quem sabe a gente a gente não compartilhe momentos incríveis lá não sei onde vai ser esse ano se vai ser lá em Nova Odessa se a gente vai achar um outro lugar pra ser mas vai ser vai ser vai ser vai ser vai acontecer eu gosto muito do Jardim Botânico de Brasília sabe eu acho lindo o Jardim Botânico de Brasília já pensei em fazer lá o evento eu falei assim vou fazer lá em Brasília no Jardim Botânico lindo espetacular espetacular né aquele café que tem lá é uma coisa maravilhosa gente eu fui lá tomar café da manhã meu amigo falou assim você vai comigo no Jardim Botânico eu vou tomar café da manhã cheguei lá que lugar lindo que é aquilo gente pelo amor de Deus é maravilhoso maravilhoso nossa precisava nem tomar café só ficar ali tava bom mas de ir lá já volta né revigorado é maravilhoso então Daniel se alguém ainda tem dúvida hoje se faça ou não o curso é que essa pessoa não tenha dúvida é transformador pra vida de quem tá disposto a estudar as plantas a cuidar da sua vida e acreditar que não não existe doença incurável existe um organismo em desequilíbrio e o equilíbrio ele só é possível através das plantas medicinais com certeza então se tiver essa conexão com a planta e você estudar um pouquinho disso é muito acessível e quem fala é uma camponesa semi-alfabetizada então alguém tá lá mas eu não tenho facilidade as plantas não faz essa distinção se você tiver esse carinho e esse respeito pra cuidar da planta a planta te dá o retorno assim incrível em todos os momentos em tudo da sua vida então tomar uma xícara de chá é encontrar o equilíbrio e resolver a vida então essa relação com as plantas ela é uma uma coisa linda e eu costumo dizer que eu gosto do que é simples e de boa qualidade por isso eu gosto de planta e que e que planta me faz me sentir rica né porque ela consegue me trazer saúde eu estava determinada a viver uma vida curta vivendo de líquidos e hoje eu tenho alimentação normal como qualquer ser humano e tudo isso foi possível através das plantas medicinais então muito muito grata por dedicar a sua vida e fazer esse trabalho belíssimo que você faz na internet muito grata pra mim você é uma inspiração viu uma inspiração muito grata mesmo você é a minha motivação Josefa histórias como a sua alunos como você trazem pra mim a motivação pra continuar fazendo sabe me mostram que a gente está no caminho certo que a gente está transformando a vida das pessoas que a gente está ensinando alguma coisa que é verdadeira que é profunda que é grandiosa né então isso quando você a mulher camponesa herveira raizeira semi-alfabetizada sabe com pouca instrução você vai lá e faz o que o médico de sete anos de faculdade não conseguiu fazer a gente está no caminho certo Josefa a gente está fazendo a diferença no mundo é isso que a gente está aqui pra fazer diferença no mundo e você faz toda a diferença nesse mundão então eu só tenho que te agradecer deixar um beijo incrivelmente amoroso pra você de gratidão profunda sabe que seus resultados continuem aparecendo que a gente possa se encontrar muitas outras vezes pra falar de muitos outros resultados de vidas que você salvou de vidas que você devolveu o sorriso ao rosto das pessoas sabe que você permitiu que as pessoas parassem de sentir dor parassem de se lastimar que recuperassem sua qualidade de vida sua mobilidade sabe sua capacidade de viver então eu quero ter muitos outros encontros com você que eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muitos resultados ainda obrigado José obrigado gratidão muito grata mesmo muito grata um beijo enorme pra você e pra essa equipe maravilhosa que você tem desde o primeiro contato foi um pessoal incrível muito grata por tudo você está rodeado de pessoas tão especiais viu muito grata beijo obrigado querida um beijo enorme tchau 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 gente eu não tenho nem o que dizer sabe eu fico aqui embasbacado com o que as pessoas conseguem fazer que transformação que não tem palavras pra dizer que a Josefa faz é o que eu gostaria que todos pudessem fazer e o conhecimento que ela tem todos podem ter basta dar o passo necessário e essa oportunidade está disponível pra você pra você ser o que a Josefa é pra você fazer o que a Josefa faz pra você transformar a realidade do mundo como a Josefa transforma começando por ela mesmo com os problemas gástricos dela que hoje são não tem mais nenhum deles depois de um transplante de esôfago e um transplante de duodeno essa mulher volta pra contar a história dela de que ela não tem mais nenhum problema gástrico e ainda ela tratou o marido de um problema que a a a medicina nem sabia o que que era e não conseguia tratar ela tratou o marido acabou com a ranceníase do marido uma das doenças mais perniciosas que as pessoas podem ter hoje depois de covid mas ela tratou o marido e resolveu o problema dela salvou a vida da vizinha dela com uma hipertensão de mais de 20 por 15 trazendo pra 12 por 8 pegando uma diabetes aí de 200 e não sei quanto e trazendo pra um patamar normal abaixo de 100 controlando o colesterol dela acabando com as dores dela salvou o útero da amiga dela que ia ser extirpado porque a medicina não sabe o que fazer com os a a endometriose a adenomiose a a medicina não sabe o que fazer com isso entopem você de hormônio e depois arrancam seu útero é o que eles fazem e ela salvou o útero da amiga dela que hoje tem total qualidade de vida sem sofrer com sangramentos com dores e com nada disso salvou o amigo dela que já foi internado 3 vezes por causa do ácido úrico e durante anos foi tratado com medicação química sem resultado nenhum em 90 dias ela conseguiu trazer o amigo dela pra um patamar normal sem dores sem sofrimento sem se preocupar com o rim com as dúvidas com nada tudo isso com o conhecimento que eu tive oportunidade de passar pra ela e a única coisa que eu desejo é poder passar isso pro maior número de pessoas pra que a gente possa ver a saúde do mundo se transformando então se você meu amigo minha amiga se você tem uma dor um sofrimento um problema de saúde hoje que te persegue há anos saiba a solução tá na sua frente se você tá vendo as pessoas à sua volta sofrendo com dores perdendo a qualidade de vida saiba a solução disso está nas suas mãos se você sente que tem uma missão de ajudar as pessoas no mundo seja como for saiba essa oportunidade está disponível pra você o único que te impede é dar o passo e vir participar da turma do APS 100% você se torna APS 100% você se torna capaz de fazer o que a Josefa faz e o que milhares de alunos doutores da própria saúde fazem agora você tem que decidir se você quer continuar no mesmo lugar que você está hoje ou se você quer dar um passo à frente se você quiser dar um passo à frente eu te estendo a mão e eu te ajudo a vir nesse passo à frente que tal vamos junto clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou que está nos comentários aqui clica no link conhece o APS 100% não deixa essa oportunidade passar eu quero muito que você esteja comigo e eu quero muito participar da transformação da sua vida tenha certeza disso agradeço a cada um de vocês que participou comigo dessa live faço votos que vocês estejam comigo não tenho vaga pra todo mundo mas corre aí quem sabe você consegue garantir a sua vaga vem pra cá vem conhecer o APS 100% e vem se tornar autor da sua própria saúde também beijo enorme gratidão imensa a cada um de vocês gratidão aos alunos do Autor da Própria Saúde que estão nos acompanhando e você que está aí assistindo vem se tornar autor da sua própria saúde vem aprender a usar as plantas medicinais vem descobrir esse universo vem transformar a sua própria vida e transformar a vida de outras pessoas vem não deixe essa oportunidade passar seria muito triste ter que carregar os mesmos problemas a vida inteira seria muito triste perder a qualidade de vida seria muito triste não ter a oportunidade de sorrir novamente então vem pra cá vem descobrir como as plantas podem se tornar a missão da sua vida e você pode salvar vidas pode transformar a sua própria vida e pode transformar a realidade à sua volta de uma maneira muito simples mas muito eficiente vem descobrir o potencial que a natureza guarda pra nós um beijo enorme pra vocês também amanhã a gente se encontra de novo e estamos estou esperando por você dentro dessa turma do APS 100% vem pra cá solução sempre tem você só precisa encontrá-la vem e vem fazer parte do APS 100% estou esperando por você vamos junto vamos lá vamos lá para nós vamos lá vamos lá